O NOSSO LIVRO Tesouro de textos Ficha técnica Organização, montagem e seleção dos trabalhos, fotografias e recolha de imagens. Alunos do quarto ano e a professora TIC Participação Todos os docentes da escola, EBMP Edição Gonçalo Colaboração na recolha dos trabalhos Técnica de biblioteca, Sónia Coelho Ideia de montagem, educadora Micaela Farinha Correção, professora Diana Capello Revisão, professor Paulo Ferreira Impressão, junta de freguesia de São Gonçalo Dinamizadores do projeto Alunos do quarto ano 2012-2013 Professora Coordenadora TIC Isabel Assunção O NOSSO LIVRO O NOSSO LIVRO O NOSSO LIVRO O NOSSO LIVRO O NOSSO LIVRO